Bom dia! Enfim, começando mais um vlog E hoje é o noivado do meu cunhado Meu cunhado mais velho da parte do meu marido E assim, esse é um noivado só pra família Pra família, família, família Mas eu vou filmar do mesmo jeito Porque é importante pra mim E eu quero deixar registrado esse momento É engraçado porque é com a minha Melhor amiga Tipo, eu jamais imaginaria que O meu cunhado ia noivar e casar com a minha melhor amiga Que, tipo, eles nem se conheciam e tal E deu certo Olha que legal Os planos de Deus não são os nossos, né? Às vezes a vida faz um caminho totalmente diferente Mas eu tô muito feliz E eu quero compartilhar essa felicidade com vocês Ignorem meu cabelo que, né? Se tá daquele jeito Enfim, eu vou assim pra minha sogra Porque é lá pra Camboriú Então, tipo, eu já separei minhas coisas Eu vou me maquiar lá E vou me arrumar lá Então, ó, minhas unhas Ai, cara, muito prático, tá? Unha postiça Prático Amando É... Vou separar os acessórios Vou tentar me arrumar com vocês Mas como eu vou estar na casa da minha sogra Não sei se vai rolar Eu vou fazer um get ready Mas eu pretendo fazer um get ready, tá? Então é isso, gente Vou levar o... Mira... Ai... Vou levar o MiraCurl Já tomei café Tô aqui fazendo o meu devocional de cada dia E é isso Vou terminar aqui Esperar o meu marido levantar Pra nós irmos para Camboriú Então, gente A gente chegou aqui no noivado do meu cunhado A minha cunhada tá ali Não quer aparecer Então Devido à pandemia, né? Só foi a família mesmo E eu vou mostrar pra vocês Decoração, tudo Eu já... A Julia já filmou pra mim a minha roupa E a minha maquiagem Consegui colocar cílios postiços E, ó Vestido lindo, topzera Que em breve na Sonha de Menina teremos E é isso Vou mostrar a decoração Tudo que vai rolar pra vocês Tchau How to be brave How can I love When I'm afraid To fall But watching you stand Alone All of my doubt Suddenly goes away Somehow One step Closer I have died every day Waiting for you Darling don't be afraid I have loved you For a thousand years I love you for a thousand years Time Steps still Beauty and all She is I will be brave I will not let anything Take away Standing in front of me Every breath Every hour Has come to this One step Closer I have died every day Waiting for you Darling don't be afraid I have loved you For a thousand years I love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you For a thousand years I love you for a thousand years This is a cerimônia de noivado aqui da Tayana e do Tom And first We have the word And first In the first In the first We have to thank God For this opportunity Thank you Thank you Because we are all good Thank you For a thousand years Thank you In the second We want to thank God We are all good For a thousand years For all For all For all esse lugar tão lindo, tão maravilhoso, gostoso que a gente está aqui, mais gostoso, então nós queremos agradecer a vocês, tá? Sempre nós temos falado lá com a Negra e o Leto, e as esposas estão no lugar de pai e mãe da Cris e da Dayane, e eles, de bom grato, sempre deu para nós aqui, para eles, para Dayane, esse lugar maravilhoso, que Deus abençoe vocês, sempre esteja com a bênção de Deus na vida de vocês, que Deus continue abençoe, a vida de vocês, também a gente quer agradecer a família, toda a família que está presente, a gente agradece aí de todo o coração, tá? Mas para nós, para início, nós não podemos deixar de orar o Senhor, orar, vamos fazer uma oração, logo em seguida eu quero mostrar um texto da Palavra de Deus, para todos nós, que ele encaixa muito bem dentro do tema, que é o noivado, amém? Vamos orar, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos aqui Senhor, na Tua presença nesta tarde, Senhor, para ministrar, Senhor, o noivado do Tony e da Dayane, meu Deus, nós pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor, que a paz, que a saúde, também, Senhor, que a união, Senhor, seja aprovada por Tua vontade, Senhor, nós também queremos orar em favor de todos que estão presentes, no nome santo de Jesus, amém? Gente, na Palavra de Deus, a Bíblia, nós não podemos deixar a Bíblia, porque ela é o manual, a Bíblia é o manual do ser humano na Terra, é um livro que Deus deixou, que Ele nos guia, se nós queremos ter uma vida legal, queremos ter uma vida bem, nós temos que seguir o manual, neste manual que nós encontramos, todas as respostas para as nossas perguntas, temos na Palavra de Deus, em todas as áreas da nossa vida, da família, do pai, da mãe, dos avós, dos filhos, então a gente tem a resposta aqui na Palavra de Deus, porque ela é que nos guia, ela é que nos dirige, lembrando disso, a gente vai lembrar do salmista, o salmista diz, guia-me, mantamente as águas tranquilos, e quando o salmista pede para guiar, porque ele sabe que Deus guia para o caminho certo, para o caminho correto, porque nós conhecemos o nosso caminho até agora, até nesse exato momento, daqui 20 minutos a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, e Deus sabe lá na frente, Deus conhece o nosso futuro, então é por causa disso que nós olhamos sempre a Palavra de Deus, então nós encontramos aqui, um texto bem legal, da Palavra de Deus, que o sábio Salomão escreveu dizendo assim, melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, diz assim ainda, porque se um cair, o seu companheiro levanta, porém, se tiver só, não tem como se levantar, também se dois administrar juntos, eles, aquientarão, mas um só como, se aquientará, gente, o que nós encontramos na Palavra de Deus é o seguinte, já falando, melhor é estar dois, do que um, a Bíblia diz, porque se tiver dois, se um cair, tem alguém para levantar, tem alguém para pegar na mão e levantar, e sempre, como mais na frente, um pouquinho aqui, já nós encontramos, que o sábio Salomão, ele escreveu que, até mesmo, um cordão, uma corda, um só, é fácil de rebentar, mas se dobrar ele em dois, e em três, jamais ele se rebende, aqui está falando de união, e quando, nós olhamos para, a Palavra de Deus, e olhamos para a família, a gente percebe que, a família, foi o próprio Deus, que estabeleceu na terra, Deus foi o que fez o primeiro casamento, de Adão e Eva, Deus sempre amou a família, e Deus sempre investiu na família, e sempre vai investir na família, sempre, toda a vida, e percebendo, a gente vê que, a decisão do Tony, da Diana, que, eles se combinaram, acertaram, entre os dois, de viver a vida deles juntos, e isso é muito importante, é muito importante, porque Deus fez o homem, só, vocês vão ver lá, que primeiro, Deus fez o homem, mas ele estava solitário, solitário só, e como, o ser humano, foi feito para não ser solitário, Deus fez a companheira, para estar junto, uma instrutora, para trabalhar junto, pensar junto, negociar junto, tá, tá, então, para tudo, conversar junto, para o bem da família, e a gente percebendo que, a Bíblia dizendo que, tanto dois, é muito melhor, porque, se, se, um fica doente, tem o outro, para cuidar, se, um sofre um problema, na sua vida, sempre tem alguém, que está desneio, tranquilo, a gente vai vencer, não se atribua, não precisa ficar, cheio de problema, a gente vai vencer mais essa, sempre o casal, queridos, a gente percebe, que, precisa ter essa união, por que ter essa união, para viver bem, para viver bem, porque, se não tiver a união, não vai viver bem, não tem como viver bem, a própria Bíblia está escrito, que, se não tiver de acordo, se duas pessoas, não tiver de acordo, como é que os dois, vão andar, no mesmo caminho, e quando se fala de união, está falando para os dois, andarem em paz, por que queridos, querendo, ou não querendo, a gente tem que concordar, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, a gente está percebendo, queridos, que, casamentos, casamentos, famílias, estão sendo, um casamento descartável, tem pessoas, que, assumem o casamento, casa, e eles já colocam, no coração assim, Tony, a gente vai experimentar, casar, se der, vive bem, junto, se não der, hoje está fácil, hoje aí, de manhã, lá de tarde, já está separado, isso Deus não aprova, Deus nunca aprovou isso, então, agora, observando aí, a decisão do, do Tony Cardai, porque, na época do namoro, que a pessoa está namorando, é, é muito importante, observar isso, que é a época, do moço, observar bem, os passos da moça, o testemunho, o caráter, a postura, tudo, a família, ele fica de olho, porque, analisando, analisando ele, vai, calcular, vai fazer um cálculo, ou essa moça, vai dar certo comigo, porque eu tenho analisado, a vida dela, eu tenho analisado, a família dela, os passos dela, e vai funcionar, vai dar certo, a mesma coisa, a moça, a moça, mesma forma, a moça, mesma forma, analisa, o moço, e já, coloca, já calcula, esse vai dar certo, porque, o gênio dele, é fácil de lidar com ele, é fácil de trabalhar com ele, aí, querido, aí é onde, se cumprindo, e faz o noivado, noivado, segundo que a gente conhece, é pré-casamento, na verdade, ele não é casamento, é pré-casamento, só que, o noivado, bíblico, o noivado, de uma pessoa que conhece o senhor, ele é cheio de compromisso, e responsabilidade, por quê? Existe pessoas, queridos, só colocam a aliança no dedo, perto, na família, perto da esposa, perto da esposa, também a aliança no dedão, aí, saiu ali do outro lado, não, queridos, a gente, daqui a pouquinho, vai falar da aliança, e a aliança, é um pacto muito importante, na vida do ser humano, é muito importante o pacto, então, a gente, vai, vai mostrar para vocês aqui, a aliança, quer ter, aliança, aqui, Dayane, e quando se fala de aliança, está falando de pacto, está falando de um acerto, está falando de um acerto, está falando de um compromisso, um com o outro, se a gente pegar aqui, vocês não vão achar, nem, nem começo, nem fim, fala de aliança, compromisso, e Deus, como já terminamos de falar aqui, o compromisso de Deus, ele quer que o homem obedeça também, é a mesma coisa, Deus fez aliança com o homem, e Deus não quebra aliança, Deus nunca quebrou aliança com o ser humano, e olhando na aliança aqui, que eles, compraram, e a gente percebe, que isso aqui, é uma cor, que a Dayane está fazendo com o Tony, e a aliança está dizendo assim, olha, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, o meu compromisso é contigo, pode confiar, pode crer, porque querido, a pior coisa que tem na vida do ser humano, quando haja desconfiança, do marido não confiar na esposa, e a esposa não confiar no marido, a pior coisa que tem, ah, é um pé de guerra dentro de casa, queridos, é um pé de guerra, faltou a confiança, faltou tudo, e precisa de confiar, porque tem uma palavra empenhada, nisso daqui, tem uma palavra empenhada, compromisso, pode dormir, sossegar, a minha palavra, é firme, minha palavra é forte, a mesma coisa o Tony, o Tony a partir de, quando, colocar no dedo da Dayane aqui, também é o mesmo compromisso, sem palavras, mas ele está dizendo, pode confiar, pode crer, eu sou um homem de palavras, sou um gosto de palavras, e essa, e essa confiança precisa existir, na vida do ser humano, porque se não tiver essa confiança, queridos, não vai longe, hoje nós temos aí, casamentos, índios de água abaixo, casamento sendo assim, o alicerce do casamento, que é o amor, tem pessoas, que tem coragem de dizer, olha, eu não te amo mais, eu trabalhei com muitas pessoas, muitas gentes, se vocês souberem, a quantia de casais, homens, mulheres, de chegar para o pastor, olha, dentro da minha casa, não tem mais amor, não tem mais, e antes, como é que era, antes era bom, antes era florzinho, antes era cheiro, antes era, ah, meu pãozinho, meu não sei o que lá, cada um coloca o nome, e agora, agora, é o pé de guerra, acabou, queridos, o amor, precisa ser cultivado, zelado, por todo nós, o amor, não é só contar namorando, só nos primeiros, na lua de mel, ah, é amor muito grande, esse amor, precisa perdurar, precisa, quer ver uma coisa, pega uma caixinha, coloca a terra, coloca lá, umas mudinhas de cebola, planta lá, uma cebolinha, uma salsinha, uma espécie de alface, e não rega não, para ver, o que que vai acontecer, vai vir a falência, vai morrer, faltou estar regando, e o amor, na vida do ser humano, na vida do homem, precisa ser regado, cuidado disso, todos os dias, precisa ter esse cuidado, queridos, porque se escapar o amor, o que que entra no lugar, entra ódio, entra rancor, entra raiva, queridos, daí vem aquela palavra, se eu soubesse que você era assim, quando eu namorava, jamais eu tinha, cadê o amor? A Bíblia diz, está escrito aqui ó, que o amor, ele cobre multidão, de pecado, e o amor, ele suporta todas as coisas, a Bíblia diz, que o amor é sofredor, e o amor não pensa só em, se próprio, ele pensa no companheiro, aquele que ama, querido, não pode ser só de palavra, te amo, sem ação, precisa ter ação, então, nós estamos trazendo essa palavra, porque isso aqui serve para todos nós, não é só para o Tony, que é para a Dayane, não, para todos nós, porque nós temos a nossa família, e se nós facilitarmos, a nossa família, escapa pelo vão do dedo, se nós facilitarmos amanhã, depois, dá um para um lado, e outro para o outro, cheio de problema, que ele nunca mais consegue, reparar este problema, quando haja uma quebra, dessa aliança, que essa aliança, o dia do casamento, o camarada faz aquele juramento, diz, olha, na doença, na riqueza, na pobreza, nós estamos juntos, conta comigo, daqui a pouco, querido, tomara que morra, tomara que suma na minha vida, queridos, aí, a gente precisa ver, que quando começa a regar este amor, regar, ele, ele vai ainda aumentando ainda mais, ele aumenta, por quê? Porque daqui a pouco, vem os filhos, e os filhos, precisa participar do amor do pai, e da mãe, agora, imagina uma coisa, um filhinho crescendo dentro de casa, vê o pai com a mãe, no pé de guerra, contenda, briga, separamentos, daqui a pouco, o que vai ser desta criança? Daqui a pouco, ele vai montar um lar, para ele a mesma coisa, um lar destruído, queridos, que esta palavra, venha servir, para todos nós, aqui nesta tarde, para nós pensar, e pensar, porque o amor, é mais lindo, na vida do ser humano, é o amor, que Deus colocou, no coração de cada um de nós, amém? Então a gente vai orar, e a gente vai orar, para apresentar estas alianças, aqui diante de Deus, a gente vai apresentar, diante do Senhor, isso aqui, orar em favor, desta aliança, que, que o Tony, e a Daia, quando chegar o dia, do casamento, todos nós que estamos aqui, podemos estar lá, no casamento deles, lá, e falar, foram bem, que bênção, olha o casamento, que maravilha, vai ser legal, vai ser muito bom, e que Deus, continue abençoando, os passos, que é o desejo, do nosso coração, amém? Então nós vamos orar, aqui, para estas alianças, logo em seguida, a gente vai passar na mão deles, para eles se colocarem nos dedos, e daí depois, a nossa parte vai estar, encerrada. Vamos curvar a cabeça e orar, Senhor Jesus, está nas minhas mãos aqui, Senhor, estas alianças, falamos um pouco, Pai Santo, uma introdução, de uma palavra, que serve para todos nós, nós queremos abençoar, este par de alianças, Senhor, que é a Dayane, que o Tony vai usar, Senhor, eu fico feliz, Pai Santo, porque eu tenho esse privilégio, como pai, fazer, Senhor, essa cerimônia, de noivado, Pai, nós queremos pedir, as tuas bênçãos, que a tua mão, esteja estendida, Senhor, guiando os passos, orientando todos os dias, para que o teu nome, seja glorificado, Senhor, e para que o testemunho, seja garantido, diante de ti, como bênção, para a tua glória, no nome de Jesus, Amém, Amém, Jesus, Ei, Catone, está tu aqui, Tom, é, para de te ver, Tom, 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 Mas tá bom, gente. Agora nós queremos orar em favor dos dois aqui, tá? Nós queremos orar em favor dos dois aqui, logo em seguida. Está com eles aqui, tá? Seu Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela vida da Tayhane e a vida do Tó de Siro. Assumir esse compromisso diante de Jesus. Meu Deus, nós queremos que a Tua bênção esteja na vida de cada um deles. Senhor, que a bênção deles, que a vitória deles, a alegria deles, possa, Senhor Jesus, estar na vida da família também. Mas nós orarmos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Isso, uma salva de palmas pra eles, né? Aplausos 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 Aplausos